Oi, crianças! Aqui é a Monitora Thaís, da Casa de Eurípides, e hoje eu vou contar pra vocês uma história. Então, vamos lá? Bom, então, antes de começar a história, eu queria dizer pra vocês que esses balõezinhos que estão aparecendo aí, ó, esse balão verde e esse azul, sempre que aparecer ele na nossa história, significa que algum personagem falou alguma coisa. Então, esse balãozinho vai ser utilizado para fala, tá bom? Era uma vez um dia lindo e ensolarado em uma bela praça. Vendo como aquele dia estava lindo, um menino chamado João decidiu sair com seu cachorro Scooby para brincarem lá fora. Durante a brincadeira, o cachorrinho latia de alegria, au, au, mas João se sentiu um pouco sozinho e queria alguém pra brincar com ele. Foi então que avistou uma colega de sua escola e pensou em chamar ela pra brincar. Então, o João gritou, ei, Júlia! E ela, apesar de ser um pouco envergonhada, respondeu, oi! Então, a convidou para brincar, mas como ela estava com vergonha, ela respondeu, eu? E ele disse, sim, você! Vamos brincar de pega-pega! Então, logo o João começou a correr atrás de sua amiga. A brincadeira estava muito legal, só que ela não percebeu que tinha uma casca de banana no chão. Então, Júlia escorregou e caiu. E logo deu um grito, ai, e chorou assustada. Quando eles viram que ela não tinha se machucado, João ajudou ela a levantar e voltaram a brincadeira e passaram a tarde toda brincando. Essa foi a nossa história. Vocês perceberam que durante a história a gente colocou algumas falas dos personagens dentro de balõezinhos. Vamos ver quais foram essas palavras? Primeiro, a gente colocou a palavra ao. Também colocamos a palavrinha ei, a palavra oi, a palavra eu e a palavrinha ai. Sabe o que essas palavras têm em comum? Todas elas são encontro de duas vogais. Pois é, quando a gente junta algumas vogais, a gente consegue formar palavras. Diferente das consoantes, né? As consoantes sozinhas não formam palavras. Elas só conseguem formar palavras quando estão junto com as vogais. Então, é isso, crianças. Essa foi a nossa história de hoje para mostrar o encontro das vogais em formação de palavras. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.